A receita foi a tia que me ensinou, não é? Mas a tia aprendeu da mãe. E a mãe aprendeu com uma senhora que trabalhava no Convento de Santa Clara. Ela era empregada no Convento de Santa Clara. E a tia, a mãe da tia, a avó Aurora, tinha uma... O marido tinha uma mercearia e ela foi ser uma pessoa que gostou muito de docearia. E comentou que gostaria muito de saber fazer tortas de Guimarães. E um empregado ouviu aquilo e disse-lhe, não há problema, vou arranjar com que lhe ensinem. E pediu à mãe. E como a mãe trabalhava no Convento, acabou por aprender por aí. O rolo é enrolado a quatro mãos, por isso uma pessoa está numa extremidade e a outra pessoa está na extremidade da mesa. E então, uma vai puxando e a outra vai rolando, vai rolando. Depois fica tudo num rolo grande e tem que repousar. E depois é cortada e a partir daí, todas as tortas passam pela nossa mão, não é? Porque tem que abrir as folhas para ficar com as folhinhas todas abertas. Mas se não conseguir ficar com as folhas todas abertas, não fica bonitas. O recheio é feito na béspera, pelo menos para além das gemas. Tem um bocadinho de chela, um bocadinho, não tem muita quantidade. Tem um pouquinho a quantidade. Amêndoa e o açúcar, não tem mais nada. É um doce que é muito trabalhoso, porque tem que se fazer a chela, tem que se fazer o recheio de béspera. Depois no dia tem que se amassar, esperar, enrolar, esperar e depois passar aquilo tudo. Quer dizer, depois passar uma a uma e é um doce muito trabalhoso. Como a massa fica com estas folhinhas todas, assim, separadinhas, ao trincar, aquela sensação de crocante faz com que elas pareçam fritas. Mas conservam-se muito bem, conservam-se muito bem mesmo, assim, crocantes. Podem perder o brilho, perdem, claro, porque elas são passadas pela calda de açúcar, mas conservam-se uns dias, assim, sem perderem qualidade. Eu, quando como, eu como, olha, sei lá, quando me apetece, e mesmo às vezes, ainda agora, me apetece, vai uma torta e como assim, não preciso de acompanhar, como bem, mas se calhar até com um calcezinho de bingos de porta era capaz de ir bem, não sei, digo eu. Obrigado.